Eu quero saber como é que foi a primeira vez que vocês foram pra cama mesmo. Não, mas não foi na cama. O que? Foi na cama. Não foi na cama. Aí que tá. Mas isso é raro, a primeira vez ser em pé. Não, não foi em pé também. É raro, não é... Então foi na diagonal. Ela ficou assim na diagonal. Olha o que eu vou falar, isso é muito sério, cara. A primeira vez, olha como é que foi a primeira vez. A primeira vez foi inusitadíssima. Nós estávamos num clima maravilhoso, já namorando já um tempinho, estava gostosinho, estava aí, etc, e tal, só que eu morava em São Paulo, viajava bastante, né, aquela coisa toda. Então eu vinha pro Rio pra poder ver a Drica. Então no primeiro momento ali, tranquilo, não sei o que lá, carinho, depois fiquei um tempinho sem ver e vim de férias. Só falando, era aquela MSN, essa onda era essa. MSN, testemunho, testemunho no Orkut, tinha o testemunho, tinha que aceitar. Era depoimento, né? Depoimento. Depoimento. Tinha foto, tipo nudes? Não, nudes não tinha essa parada. Pô, a Drica com o negócio de nudes nem... Não, a Drica sempre foi muito séria. Não, muito sério. Caraca! Pô, pelo menos só o direito, só o direitinho, uma fotinho só do lado direito. Eu acho muito interessante o nudes de mamilos. Então, eu pedia do lado direito, ela falou, não, do lado direito nem pensava. Não, não, mamilo não, né? Não, não, aqui, ele solta os mamilos pra mim. Não, aqui não solta nada. Aqui é, pô, jogo de olho pra cara. Pra mim, o mamilo é muito mais fácil de soltar. Mas continua, continua. Ó, mas aconteceu o seguinte, aí vim e tal, nós saímos, eu tava no carro, meu irmão, e aí a gente tava naquele clima da saudade, muito pesada, muito forte. E detalhe, eu vim de avião e peguei o carro emprestado do meu irmão. Não vim com o meu carro. Então, eu vim de avião, peguei o carro emprestado do meu irmão e fui no carro emprestado do meu irmão. Quando o pequenininho tá apertado... Não, não, foi qual? Foi na Saverinha ou foi no Kisara? Ela sentiu dificuldade com o Sapão. Não, não, o Sapão foi depois. O Sapão foi várias vezes. O Sapão foi muito, então. Que isso? Que que é isso? Não, o Sapão era um Senik, eu tinha que eu aprendei de Sapão. Eu tinha um Senik, daí eu chamava de Sapão. O Sapão tremia o tempo inteiro, meu irmão. Um Sapão... Vocês tramam muito no carro. Não, antigamente. Antigamente. Depois tem filho. Que que aconteceu? Em meio às dificuldades.